É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em mim a mente vai passar É, valeu acreditar, suportar e esperar Nosso amor será pra sempre Será só, pensa, o nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Valeu acreditar, suportar e esperar Nosso amor será pra sempre Será só, pensa, o nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos E tudo aprenderemos Aprenderemos O meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Idade se unindo mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Idade se unindo mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Oh, 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 oh E esse sonho lencado Ou, oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto